Elas ficaram praticamente um ano em casa, isoladas para se proteger da pandemia. Eu saía sempre protegida, como manda os médicos, e eu não deixei de fazer minhas caminhadas também lá no gasômetro, como eu moro perto dali. Então, mas às vezes, quando eu ficava sozinha em casa, batia uma tristezinha assim, mas... Eu me distraí bastante em casa, porque eu sou muito espuleta, então eu procurei passar assim, assim, um ano e meio, sem entrar nessa vibe de pandemia, entendeu? Apesar da gente saber tudo o que estava acontecendo. Agora, 100% imunizadas, elas vão aos poucos, retomando a rotina e reencontrando amigos. E o melhor, ainda aprenderam uma atividade, a panificação. Eu estou na terceira idade, então é fantástico quando a gente se dedica a aprender algo nessa idade, que parece que tudo é difícil, né? Mas aqui nós temos essas mulheres experientes, sábias, todas elas têm noção de cozinha, noção de fazer pão, massa, bolos. Então ficou fácil para nós fazer pães. O curso gratuito é ofertado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social. São 12 anos de trabalho voltado a promover a autoestima dos idosos. Elevar essa autoestima com cursos, com academia, fazendo que a pessoa está viva. Ela está dentro de uma sociedade onde ela faz parte e ela tem todo o direito de viver e ser feliz. As restrições para o controle do coronavírus atingiram, sobretudo, esse público. A socialização é o fator mais significativo para a qualidade de vida e para a longevidade. E essa pandemia trouxe especialmente esse desafio, nos colocando o distanciamento social e impondo restrições para idosos que muitos eram previamente ativos, saudáveis. O bom de tudo foi que a gente tem o celular hoje, né? Então a gente não se afastou tanto. Nós não estávamos presencial, mas todos os dias uma parceira e outra conversando, uma churmingando. E a gente conseguiu passar esse um ano e meio aí. E nesta data especial, no Dia dos Avós, todo mundo por aqui pôde celebrar algo único. Eu fiz aniversário há pouco, então daí está juntando a homenagem do aniversário com a da vovó. Além desse sentimento, teve também uma sessão de cinema, regada a pipoca, lanche e refrigerante. Uma tarde com sabor de recomeço.